Eita, olha aqui pessoal, o sangrador aqui do açude, pessoal, olha onde a água passou aqui, tem até mato ali, olha o balseiro aqui, o mato ficou, a água passou aqui por cima, pessoal, olha aqui onde tem o matinho aqui, tá vendo? Olha só a altura que ficou, gente, aí, olha só, ali a balsa, pessoal, essa balsa aí onde trevessa a moto em cima, né, o pessoal a pé, quando isso aqui tá muito cheio, como vocês viram aí, a água passou aqui em cima dessas moitas aqui, olha como é que tá aqui, ó, passagem molhada, eu vou ver se dá pra passar de carro aqui, hein, gente? Eu vou tentar passar aqui, estou indo nesse momento lá pro nosso amigo Erasmo, lá no carro quebrado, e tem que fazer essa travessia aqui, ó, apareceu até um cachorrinho aí, olha aí, corajoso, hein? Atravessou o cachorrinho. Hoje tá aí, gente, olha, aqui é o nosso açude, né, chama de açude da gamileira, que maravilha, pessoal, aqui é a parte do sangrador, olha lá a queda da água lá, como tá bonito, muita água descendo, e agora eu vou fazer aqui a travessia, né, pra poder chegar até na casa do nosso amigo Erasmo e levar aí surpresas pra ele, tá bom, pessoal? Acompanha aí esse vídeo. Olha aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como aqui necessita de uma ponte, pessoal. Quando esse açude tá sangrando, gente, olha aí, a espessura dessa corda é muito fina, pessoal, ó, vocês veem aí, ó, mais fina do que o meu dedo, ó. Olha só, e a força da água aqui, gente, é muito grande. A água passou ali, ó, naquela moita, dá pra ver ali onde o mato ficou. Aí vocês veem que só tem essas cordas aqui, ó, onde tem as pessoas atravessando, né, monto, atravessa monto e pessoas a pé de um lado pro outro, ó. Tem até uma canoa ali. E olha lá o sangrador. Agora a água diminuiu mais. A água diminuiu mais, gente, aí tá aí, ó. Mas isso aqui tava um volume de água muito grande. E aí travessa naquela balsa que tá lá do outro lado. Vou lá. A balsa ali é onde travessa. E muito arriscado, pessoal, porque se uma corda dessa aqui se quebrar, né, a corda é fina, vocês viram aí, ela é mais fina do que o meu dedo. Aí uma corda dessa arrebenta, gente. Onde é que vai parar uma pessoa, né, com uma balsa dessa, dessa aqui, ó. Vocês veem aí o perigo, né. Mas é isso aí, né, falta, falta estrutura, né, faltou as autoridades construir uma ponte, né, que necessita de uma ponte aqui pra que as pessoas que estão do outro lado aqui não ficarem ilhadas, né. Então necessita que fosse feita essa ponte. Mas infelizmente, né, foi feita uma coisa mal planejada. Olha aqui onde a água passa, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Pai, pai. Pai, mas vocês são folgados, hein. Bora, que eu quero passar. Dá licença. Olha aí. Chegando aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado pela gentileza de vocês. As vaquinhas estão magras, mas estão se recuperando aí, pessoal. É isso aí. Nessa época, pelo menos, os animais têm o que comer, pessoal, porque no verão fica tudo seco. Chegando aqui... Pois é, já está ali na porta. Vamos descer aqui. Bom dia! Bom dia! Coisa boa! Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus! Olha aí! E aí, tu passou bem ali na porta? Passou bem, viu? Está sequinho. Tá, deu pra passar. Cheguei lá e ainda estava um pouquinho de água, mas não deu nem pra cobrir as rodas, não. Tá, tudo certo, né? É. Isso aí é o ruído desde ontem que eu passo lá, mano. Desde ontem, né? É. Entra aí pra dentro. Cortou o cabelo, foi? Foi. Ah, pois está aí. Vou entrando aqui porque o sol está quente, né, hoje? Tá, o sol está quente. Pode entrar. Graças a Deus. É isso aí. Mais um dia aqui com essa família abençoada. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Moisés. Estão todos bem, né? Estão tudo bem. Graças a Deus. Isso aí. E aí, gostaram do seu Parangaba? Rapaz, a gente tem que agradecer o seu Parangaba, né? E a... Dona Adriana, né? É, sim. Qual é a do? Eu gostei muito mesmo. O meu desejo agora é passar o dia com o resto de uma rede de testa pra testa. Sabia que eu achei muito bom. O resto dele me... Fortaleceu muito. Foi, né? Foi. Uma correção muito boa, né? Uma pessoa experiente, né? Pessoal até gostaram, né? Comentaram que parecia que o Rapaz que conhecia era o homem, né? É. Mas não, é o meu jeito. É que eu vim com as pessoas muito de jeito. Principalmente gente bom, que tem um coração enorme como ele tem, né? Deu pra sentir, viu? E é uma pessoa muito sábio, né? Era assim, conselheiro, né? Muito sábio. A minha irmã se deu muito com ele. A minha irmã Maria Gerôme lá de Fortaleza, né? Hum. Gostou também? Gostou muito dele também. É isso aí. Mas um dia ele volta de novo, né? É, se Deus quiser. E nós estamos aqui esperando ele de novo, né? Muito em breve ele volta, né? Pois é. É. Mas... É isso aí. É, eu quero agradecer, pessoal, a vocês, né? Pelo carinho de estar acompanhando a gente, como era a gente ter a paciência de assistir nós, né? É, eu sempre digo, né? Eu agradeço o pessoal assim de ter a paciência de assistir nós, né? Pois é. É isso aí. E as crianças vão para a escola hoje? Vão. Ah, muito bem. Por isso que eu vim logo pela manhã, porque eu queria gravar com vocês três, né? Isso. Para todo mundo em casa. Porque agora eles dois estudam a tarde, todos dois, né? Todos dois a tarde. E a tarde eu fico só, né? Aí eu... Sempre eu dou uma saída, espera aí, né? Arrumar alguma coisa. Arrumar alguma coisa. E vai dando certo, né? Graças a Deus. É, isso mesmo. Era para mim ter vindo até antes, será, gravar esse vídeo com vocês, só que devido aí como um sangrador, né? Pois é, a gente entende também, né? Porque para dar uma volta ao piracular também é muito longe, né? Pelo barrento, né? Não tem combustível que aguenta, né? É, é muito longe. E aí na ponte não dá... Passa um bocado de ar sem ninguém passar, né? Foi. Olha quem chegou ali. Como é o nome dele? Totó. Totó? É o Totó. É o rei do mato, né? É. Estava bem caçado. Ele renda as caçadas. Aí. Então, Erasmo, é por isso que a gente demorou. Aí eu... Até eu mandei mensagem para você para saber, né? Se já dava realmente para passar, porque para mim não dá viagem perdida, né? É perdida, né? Porque se vier ali, chegar ali, tiver um monte de água, aí vai ter que voltar, né? O carro não atravessa na balsa, né? É. E pior que é perigoso também, né? A balsa é reta também. Eu até mostrei para o pessoal lá, Erasmo, porque a corda que o pessoal estava atravessando é mais fina do que o meu dedo. É, porque isso aí, né? Assim, é coisa que... Nem para a gente comentar muito. Assim, para não fazer medo do pessoal, né? Mas a corda daquela ali, tu já é mais novo, se quebrando, né? Deu defendo. É. Não aguenta o peso da moto e daquela bicha ali, não, para segurar na mão aquela correnteza ali. Aquela balsa, né? Não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta não. É um peso muito grande. Mas ali era para ele botar mais corda suficiente, né? Era assim uma corda grossa, né, Erasmo? É. Reforçada. Reforçada. E também há tanto tempo que já foi construído, né, Erasmo? Já era para ter sido feita uma ponte aí, né? Isso, uma ponte mesmo de responsabilidade, né? É. Mas é assim, né, aí o pessoal quer saber se está aí ganhando um trocadinho, né? Pois é. Falando nisso, vocês tiveram aí um perrengue agora, não foi? Foi. Agora recente. Sete dias de internet, né? Porque aqui para cima fica... Internet ou... Internet e energia, né? Sim. Tudo, né? Incluído, tudo, né? Aí os filhos se quebraram tudo, né? Aí por Deus que eles vieram botar um posto novo, né? Enfim, tudo novo agora, né? Foi. Mas de sete dias com sete noites, sempre. Sem energia. Sem energia. No escudo mesmo. E aí como é aqui a noite? Rapaz, eu já sou acostumado praticamente, né, que não tinha energia, né? No meio tempo que eu era criança, que nem esses aqui não tinha mais para eles. Foi ruim, né? Que já dá a sentar energia lá. E aí? Aí tiveram que dormir mais cedo, foi, Moisés? Como era, Mari, as noites aqui? Vocês estavam no claro de quê aqui? De vela. Na vela, né? Na vela. É coisa estranha, viu? É, né? É porque... Desanimado. Olha para uma vela acesa, a gente parece estar vendo é um defunto. Porque é um sujeito, né? E aí não tem animação, não tem... E a luz também dá muito fumaça, né, mano? É. A luz a diesel, né? É. Aí eu... É a vela mesmo. E aí comunicação, como é que fica? Celular? Nada. Nada. Passei sete dias aí, sem ninguém saber, que o velho que estava errado, né? Mas sempre que eu andava voltinha, eu mandava dois mensagens para a mãe, para as minhas irmãs, né? Uhum. Mas aí é pouco tempo, né? Também. É, mas a energia faltou aqui no carro quebrado todinho? Todinho. Foi, é? No carro quebrado todinho, foi. Começando ali do Purão Caraz e... Veio para cá. Isso. É complicado, hein? Sete dias aí. E aonde era que estava indo nessas horas? Rapaz, os pessoal aí ligavam e... Faziam de conta que nem ouvia, não tinha nem previsão, né? Aí quando foi com sete dias foi que realizaram aí, mas... Isso foi agora na Semana Santa? Na Semana Santa. Bom, o peixe que a negada tinha na reladeira aí foi tudo... Estragou tudo. Estragou tudo. O que a negada fizeram. O que deu para comer ainda para... Uma raiz ninguém podia comer tudo de uma vez, né? Aí se estragou. Eita, realmente foi prejuízo, hein? E para quem tinha comércio, hein? Para quem tinha comércio. Perdeu muita coisa, hein? Perdeu muita coisa, né? Alguns que tirou das casas para errar para os outros cantos que tinham energia, né? Para onde tinha energia, é. Mas é triste, viu? Isso é realmente um descaso, assim, né? Da empresa deixar tantos dias o pessoal no escuro. É um descaso. Mas ainda bem que agora eles vieram juntar o porto novo e o fio todo novo, né? Pode ser que durou uns 24 anos, né? Porque já aí também já tinha 24 anos, né? Já, né? É, se durar mais 24 anos de novo. Ah, então já estava na hora de ficar em manutenção mesmo, né? Não era. Estou dizendo que os filhos quebraram foi tudo aí para cima. Ah. Mas foi o quê? Batida de carro, não? Não, foi só... Só o que mesmo? Eu mesmo, a chuva e os filhos papou o carro e tudo, né? Uhum. Trouxe ali no carro, viu? Uhum. Trouxe ali um presente ali para vocês, tá? Uma ajuda. Claro. Uma ajuda aí para dar uma forcinha para vocês. E uma seguidora do canal aí que acompanha vocês lá em Nova York. Conhece Nova York? Não, não. É uma cidade muito bonita, né? Eu sei que é, mas não conheço ainda não. Mas quem sabe onde a gente não conhece ainda, né? Nós estamos sendo assistidos lá, viu? E ela gostou muito da história, né? Sua. E mandou aí uma ajuda para você e as crianças. Bora lá buscar? Vamos lá agora. Vamos lá pegar, né? Direto de Nova York. Pronto. Chegando no Ceará do Erasmo. É. Chegando na casa de Erasmo, no meio do mato. É, no meio do mato. Deixa eu abrir aqui. Ah, está aqui. Vamos pegando aí, meu querido. Vamos pegando aí a benção aí. Moisés, tu não pode, hein? Moisés não pode, é pesado. É a benção, hein? Pode não, Moisés. É pesado, viu, Moisés? Só a gente tem a menor. Hã? Só a gente tem. Tu quer a menor? Tu consegue? Ah, homem forte. Está aí. Levou a menor. Ele errou. Está vendo? Ainda tem? Tem. Ainda tem um ainda aqui. Conseguiu. Homem é forte. Cortou o cabelo, não foi, Erasmo? Foi. Ah. Tem um cabelo para pegar mais pouca água quando for tomar banho, né? Ah, gastar menos água. É. Pronto. Deu certo, viu, Moisés? É porque eu gosto de cortar só quando está grande mesmo, para ela demorar mais. Para economizar dinheiro, né? Isso é. 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 E é isso aí. Tudo bem. Erasmo, as minhas crianças estão tendo shampoo, essas coisas, sabonete. Estão não. Estão não. A Maria está sem creme agora, sem shampoo. Tem que cuidar do cabelinho dela, né? É. Tem que comprar mais só no dia que eu for tirar o meu dinheirinho, né? Do Bolsa Família. É. Se aparecer logo, né, Richie? Uhum. A gente compra, né? Pois está aí. Essa benção aqui. Cadê a nota, hein? Rasgou? Qual era? Ficou. Ah, está ali embaixo. Ah. Aqui a nota. Onde é, homem? Aqui. Amassou, não foi? Total, total. Não dá para ver. Está aí. Dá. Aqui, meu filho. Quatrocentos reais, ó. Isso. Né? É. Quatrocentos reais. Está aí. Fechado. Aqui. Gostaram? Gostaram até demais, viu? A gente só tem a agradecer essa abençoada, né? Dona Maria de Nova Iorque, viu? Dona Maria de Nova Iorque. Muito obrigado para a senhora, né? E para os outros, né? Que ajuda sempre também para todos, né? A gente só tem a agradecer, né? É isso mesmo. Ela mandou seiscentos reais, viu, Erasmo? Aí eu fiz essa compra aí, trouxe essa cesta de quatrocentos. E ela pediu para ali repassar o restante do valor. Ou podia você estar precisando para pagar aí alguma conta, né? Resolver alguma coisa, né? Bom, depois vai dar certo. E aí, como você... A gente sempre tem uma continha para pagar, né? Tá, senhora? É. Porque a gente que vive, a gente não quer dizer que não deve, né? Porque a gente... Eu acho que toda pessoa deve, né? Que seja uma continha, uma coisinha, mas... Toda pessoa deve, porque se a gente não deve, também a gente não vive, né? É. Eu acredito que vai dar tudo certo. E agora aqui nós estamos muito felizes agora, né? Mas essa cesta aí já vai passar mais um dia tranquilo, né? Dá para passar um dia tranquilo agora, viu? Dá sim. A preocupação é só arrumar outra coisa de sal, né? É. Aqui a gente arruma, né? A mistura, né? Tem o açude, tem o rio. Dá para se virando. Dá para se virando, sim. Com certeza. E aí, Maria, gostou? Sim. Muito obrigado. É isso aí. Inclusive, o nome dela é Maria também. A dona Maria de Nova York, né? É. Mandando bem isso aí para a outra Maria. Pois pronto, Maria. Moisés. Vamos dar um beijo para ela. Mandar um beijo aí para ela, Moisés. Dona Maria, muito obrigado, minha querida. Pois é. E aí, ó, os 200 reais já dá até para você comprar o produto do cabelo dela, né? Pois é isso aí mesmo. Comprar o shampoozinho. Comprar o shampoo. Agora de tarde já a rata vai ter. Eu vou comprar agora de tarde. O cabelo dela está grande, né, Erasmo? Olha, gente, o tamanho do cabelo da Maria. E é porque eu já mandei a para-raba você aí já, né? Foi, né? É, por causa que sendo mais pequeno, tá, Cis? É melhor dar a gente pentear, né? Sim. Aí ela já se penteia só ou você ainda dá uma ajuda ainda? Ela já se arruma sozinha, ela. Ah, muito bem, Maria. Ela me toma banho. E tem, inclusive, isso aí que o pessoal sempre critica, né, Cis? Assim, do dia a dia com essa menina. Mas, aqui é assim, essa menina, graças a Deus, ela toma banho só. Sabe? Ela se veste só, ela se arruma só, certo? Isso aí eu não tô, ela não tá mais defesa de mim. Ela já tem o que, 9 ou 10? Ela tem 10 anos. Agora, dia 30 de agosto, aí terá 11. 11, né? Então, já tem a idade de se arrumar já, só assim, né? Isso, isso. Aí, até eu queria dizer, né, por causa que se soube sair, ela já tá se cuidando já. Graças a Deus. E tem aqui a dona Fé, né? Tem as primas também que... É, tem as meninas também. Que sempre pode dar uma orientaçãozinha pra ela, né? Isso, isso. Tem a dona Fé que não é tão longe, é o que, uns 500 metros daqui? Mais ou menos 500 metros, né? Mais ou menos 500 metros, né? Mas sempre tão em contato, né? Isso. Sempre tão por aqui. O Rosseio também vai lá, e aí... E aí vai dando certo, né? As meninas podem ir conversando com a outra. E aí o pessoal, Taciso, eu acho que é um... As pessoas novas que vai entrando, né? Que não vai conhecendo a nossa caminhada aí, né? Mas você sabe que nós já temos 4 anos aí de caminhada junto, né? Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus primeiramente, e você, e os anjos do canal, né? Mas sempre tem gente que pergunta pela mãe do menino, né? Sim. Isso aí não vai se acabar, como eu sempre digo para as minhas irmãs, né? Mas aí é assim, é que tem coisa que a gente não pode entrar em detalhes, né? Como você mesmo sabe. Mas eu só quero dizer que já está com mais de 9 anos, para quem vai começar agora a ver, né? Ela está com mais de 9 anos que eu vivo só, né? Separado dela, nós se separemos. E fiquei com os meninos, né? Mas ganhei, ganhei da guarda dos meninos. E eles estão comigo, né? Agora ela já tem... Está seguindo a vida dela, né? Seguindo a vida dela. Ali eu estou seguindo a minha, talvez até melhor do que ela, né? Porque o que eu tinha com ela eram os meus filhos. Então comigo, pronto. A vida dela, ela está liberta. Estou indo aqui com a minha tarefazinha aqui. Pois é. O importante é que estão tocando a vida para frente, né? É, é sim. Pois está aí, minha gente. Olha, foi mais um vídeo aqui, especial de entrega, né? Vou lhe passar aqui os 200 reais, tá bom, Erasmo? Para você resolver aí outras coisas, né? Que as crianças já estão precisando. É, vou comprar um... Maria, vem para cá, Maria, para nós fechar o vídeo. Vou comprar aqui umas coisas aqui para o cabelo da princesa aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Né, Maria? Vou comprar uns champuzinhos, creme. É, desodorante, né? Desodorante. Perfume. É, tem que comprar um perfumezinho também para ir cheiroso para o colégio. O Moisés tem, o Moisés tem perfume, graças a Deus. O Moisés tem? Tem. O Moisés agora só quer ir para o colégio perfumado. Eu não sei o que é que tem acontecido lá. O que é, Moisés? Vem para cá, vem para cá para nós. Tem que alarrantar a cabeça. É. Bora conversar e se alegrar. Já quer andar perfumado, né, Moisés? É. Vai estar certo. Tem que andar cheiroso mesmo, né, Moisés? É, é do que ferroleto, né, irmão? Exatamente. Todo mundo gosta de estar perto que tenha cheiroso, né? Isso. Né, Maria? A Maria caiu olhando para o gato ali e o gato está na janela ali. Pois é, o gatinho do Moisés, né? É. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer, encerrando este vídeo por aqui. Obrigado, dona Maria de Nova York. Obrigado a todos, né, que têm ajudado aqui a família do Erasmo. Tudo bem, viu? Maravilha. Pois está aí, mais uma entrega de cesto de alimento, né? E agradeço a todos aí pela paciência de nos assistir até aqui. É, o que eu sempre digo, né? É. É, deste jeito. E o almoço, já fez? O almoço já está quase feito lá. Já? Está bem pertinho já. Pois pronto. Também já ainda não está nem na hora ainda, né? Está não. Agora que é 10h45. Ótimo. Mas quando for 11h e pouco ele já está saindo. Beleza.